O vice-presidente do Internacional acabou fazendo uma revelação histórica sobre o time durante a participação em um podcast recentemente. O time gaúcho tem uma situação financeira bastante delicada há alguns anos e tenta ser mais responsável nos bastidores para conseguir manter elencos de peso, mesmo com algumas dívidas históricas aparecendo a todo momento. Uma dessas dívidas que acabou vindo à tona recentemente e chocou uma grande parte da torcida do Internacional foi que o time ainda estava devendo um valor em relação a uma contratação de 15 anos atrás. São normais as comissões de empresários ou a ajuda de investidores em contratações, no entanto, a coisa pode apertar na hora de pagar as cláusulas desses negócios. Isso foi bem exposto recentemente pelo vice-presidente do Internacional, Dani Dubin, que revelou que o time gaúcho pagou recentemente uma dívida com o empresário Sonda, colorado que já foi investidor em negócios do clube. O negócio ajudado pelo torcedor ilustre é que assusta, já que se trataria da vinda de Andrés D'Alessandro, anos atrás. Aprenda hoje como fazer mil reais em sete dias, link no comentário fixado. O que eu sei foi que a gente acabou de pagar um valor expressivo para esse empresário. Esse ainda é o negócio do D'Alessandro. Da vinda do D'Alessandro, tem ainda alguma coisa de que quando ele parasse de jogar teria um ressarcimento. Eu não vou dar essa informação porque eu não tenho ela na ponta da língua, disse o VP do Inter, ao podcast dos dois. O Internacional ter qualquer dívida em relação à contratação de D'Alessandro aparece como bem preocupante para os torcedores, tendo em vista que o time trouxe o atleta pela primeira vez em 2008, cerca de 15 anos atrás. Agora, no entanto, os colorados esperam que novos contratos como esse não aconteçam, apesar de que pelo argentino tenha valido a pena.